Existem intrigantes profissões que devem bombar nos próximos anos. A maioria está relacionada com a tecnologia digital em todas as suas múltiplas facetas. Existem algumas oportunidades que se encaram como normal, mas que, a meu ver, nem deviam existir. Por exemplo, a turma que se especializa em compliance, um nome pontoso para dizer que as empresas e pessoas precisam de um fiscal vó que as obrigue a agir corretamente. Isso para evitar corrupção, impedir propinodutos e falta de ética. Ouro no olho, a maioria dos conglomerados que se prezam estão dispostos a contratar um bom profissional para dar um norte, montar vigília e ser um eficiente fiscal dos fiscais. Isso para o bem geral do planeta. Triste saber que chegamos ao fundo do poço para esta função ser tão importante quanto exigida. Há poucas décadas, o normal era ser correto. Ninguém imaginava ter que contratar um especialista para ensinar o mínimo do mínimo.